E aí meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês galera? Eu tô bem graçado, eu espero que todos aí estejam bem Sejam todos bem-vindos para mais um videozinho top pessoal, tô aqui na correria galera Pensa no B.O. Meu Deus do céu, tem peixe ali no chão que não acaba mais galera Tem uns 70 peixes lá no chão para não aclimatizar aqui, espero que vocês me acompanhem Muito obrigado por me acompanhar, Deus abençoe a todos aí, vamos para a luta galera Aqui o negócio tá brabo, não sei nem onde eu vou pôr peixe, por quê? Tem um aquarelo top lá que tá vazio, tem uns tucunarezinho que eu já vi que a água tá boa porque eles ficaram bem Mas ali tá reservado para os monocinza que vão chegar, já tá a maioria vendido galera Então eu tenho que deixar aquele aquário ali pra eles E pessoal, graças a Deus tá tudo bem Tem uma novidade aí pessoal, que tá pra chegar Eu encomendei a pirarara leucística galera, eu consegui Vai chegar no dia 29 pessoal Já anota meu WhatsApp aí na descrição que ó, vai ter Já reserva porque é poucas unidades galera E é uns peixe top, finalmente Tava sumida no mercado, eu consegui galera Vou trazer no dia 29, o fornecedor vai me trazer Tudo com uns 10, 12 centímetros Essa é a hora galera, valor muito bom Me adiciona aí pessoal, vamos colocar aqui ó Ó os lepe clarinho Um já tá vendido, vai pro nosso amigo E agora aqui pessoal, vou ter que colocar os tucuna aqui Chegou tucuna areia amarela, azul Uns top, uns grande diferenciado que eu vou ter que pular em cima Tenho que correr porque já faz tempo que eles estão no saco Galera, vamos nessa Aqui pessoal, e eu desleguei a lâmpada Tirei da tomada pra acender essa de baixo Galera, aqui o faca ghost já tá indo embora Ih, acendeu sozinho É mágica ué Que bicho doido O nosso gold E o albino que tá escondido ali A bestada lá ó A cabeça do peixe corda Tá ali, já vai embora amanhã Galera, vamos correr Vamos nessa que os peixes já tá tempos Aqui eu tenho que ser rápido E ligeiro pessoal, não vou falar muito Meus vídeos falam demais, né? Tá piaça Ixi, não passa aqui nessa cortiça Nessa cortiça Galera Vou liberar os azul, amarelo Com azul aqui, muito top Valor promocional galera, essa é a hora Conseguindo um valor 10 Aí vou repassar pros amigos Vambora, que tem que subir lá em cima ainda Meu Deus do céu Meu pai de Cristo Vamos liberar esses bruto Esses brutinho aqui Que tudo vai ficar bem comendo Só tem que tirar ele dessa água Que urgente Liberar eles urgentemente pessoal Eu aqui sozinho me desdrogo Que tal, doido Ai Cristo do céu galera Pensa numa correria moço Vamos liberar logo esses bichos Nossa senhora Vamos ver como que tá Essa estucuninha Pessoal gosta demais Por causa do valor Eu consegui trazer galera Abriu o saco Joga um pouco dessa água fora Tá bem suja a água Meu Deus do céu Nossa Mas tá tudo vivo Graças a Deus Graças a Deus Tá vivo Como que eu vou tirar um pouco Dessa água aqui Que eu não quero tanta água não Moço Ai me ajuda galera Ih caiu o peixe dele baixo Ai caramba Galera do céu Caiu o peixe aí dentro Eu queria pôr eles aqui na caixa Pra nós vir Eita pirraça Vai peixarada Sou meio doido Meu Deus Deixa eu ver se não ficou nenhum Aqui no saco galera Cristo do céu Não Não tá se batendo Acho que não Galera do céu Caiu um pouco dentro da caixa Que essa água ia jogar fora Vou jogar fora essa água aqui Vai pra lá asbestados Vambora pessoal Nossa Chegou uns amarelos Bonito cara Você tá doido Pensa na quantidade de peixe moço Amarelo bonito Saudável Dá até filé pra eles Opa Tirei tudo Galera Acompanha aí pessoal Com a climatização aqui Eles tão bem parece Nossa Só isso aqui parece um borboleta cara Ele tá meio mole Queimado Deu uma queimada pessoal Nossa senhora Não cago a boa aqui pessoal Não pode ter perca não gente Você tá doido Não compensa pra nós Nossa senhora Ai meu Deus do céu Tô pulando Calma bruto Nossa amarelo bonito Parece borboleta Opa Criança Vou adicionar uma água boa Aí pra vocês moço Calma Muita calma nessa hora Tem um ali Que tá debilitado Galera Vamos lá Meu Deus Pode não Que isso Que dureza hein pessoal Meu Deus do céu Ainda tem os outros Pra soltar também Meu Deus Galera Já joguei água Fiz o que eu pude Né Que o que Não pula pra fora não Seu abestado Fique aí Fique aí Que eu tenho que pegar os outros Agora aqui galera Não posso perder tempo Nossa Tem a duas cachara Que veio galera Aqui tem uns azul Que eu quero botar eles aqui Por enquanto Não tem caixa ali fora Meu Cristo do céu Vou deixar eles aqui no chão galera Vou soltar os azul aqui agora Não pula pra fora não Vestado Olha lá as imundicinhas Hum Entrapalha meu serviço Olha lá pulando na caixa lá Meu Deus Vou colocar eles aqui ó Que a água tá top pessoal Não precisa desamarrar esse trem logo Pulou Pulou Estão nos barulhos ali Já que essa água aqui Eu vou soltar na onde Meu Cristo Senhor Vambora Vambora Que Deus abençoe Vai dar pra Oita Tá lá pulando lá Meu Cristo Sozinho aqui também Não é fácil não moço Não é fácil não galera Vai vai ser Chegar os monocinza top Agora abrir o saco Tem que correr soltar os azul O que é azul galera Esse tanto de água Será que vai dar ali Ou eu tenho que jogar mais água fora Muita água aqui Pó aqui dentro por enquanto Eu tenho que fazer o que Vou liberar os azuis Os amarelos Tem que me desdobar galera Porque estão pulando Estão pulando é que estão bem Calma Vocês estão pulando Vocês estão pulando Ó pula aí Pula aí dentro Fiharada Já pula Porque vocês vão se comer Lá dentro É uma quantidade grande Meu Deus Vai tudo uma vez Ah o que o que o que Ó tem um que tá debilitado Ali galera Pedi pra Deus Pra deixar ele bem Eles são Parece O borboleta Amarelo bonito Do lixo Amarelo top Pinares todos aí Ó Vou até aumentar a circulação Aqui Mano foi um puxão galera Meu Cristo do céu É pra vida Bestado Destroncou o pescoço Mano Revigora 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 Só foi um escorregão Garoto Revigora Revigora Não brinca não moço Vou pegar Vou pegar o chelepe Vai pra vida Querido Meu Cristo Senhor galera Ele bateu no chão Muito forte Vai ficar bem Escapou galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui é muito peixe Muito peixe pessoal Pula Joga água pra tudo lado Bixinho Bixinho Vocês me matam Do coração moço Cada vídeo É uma novidade Ó pessoal Tô aqui na luta Aqui essa câmera Não ajuda Pessoal Vou liberar agora Aqui Vou mostrar pra vocês Lá em cima O pinima Muito top O pinima não Um azul Que parece A caixara galera A caixara Que chegou Dá unhada Pessoal Olha que bonito Olha aí pessoal Que top Gordinho Joga água Bicho bruto Calma bicho Calma bicho Tarde Duas caixaras Galera Diferenciado Esse peixe Olha que lindo Bicho Olha que top Galera Vou deixar A bichinha De boa Dar alimento Mais tarde Vou jogar Um aqui Vivo Pros Pra vocês Verem Os azul Já chegou Comendo Amarelo Vocês viram Comendo Eu acho Se a câmera Colaborou Vamos dar Um pouquinho Pros azul Ali galera Infelizmente Chegou um Ali morto Tivemos Uma perca Só Mas tá Bom Pela quantidade De peixe Que veio Coloquei essa Placa aqui Que eu tenho Que cortar O vidro Mas olha os Azul Tem um Amarelo Ali Que eu pus Aqui Mas já Vou tirar Porque ele Não tá Legal Vai morrer Olha os Azul Galera Dá unhada Pessoal Olha a festa Chegaram Comendo Pensando Os bichos Brutos Olha que peixe Dá unhada Pessoal Olha as Pintinhas Que esses Peixes Tem Olha o amarelo Que morreu Coloquei ele Aqui Porque aqui Eu acho Que a água Tava melhor Ainda Pra tentar Salvá Meu Deus Resistiu Vira alimento Vamos pôr nesse Buraco Aqui Olha o mergulho Eita Pirrafa Aí pessoal Não pude filmar A liberação Tô com pressa Aqui A câmera Suou Vai Tô filmando No celular Pra vocês Verem Já liberei ele Olha que azul Lindo galera Tá unhada Meu Deus Olha ele ali galera Chega estressado Mas olha como vai ficar bonito Esse peixe Pensa num bicho bonito Cheio de pintinha galera Imagina quando Ele soltar A cor Nossa Olha esse azul bonito A nadadeira já tá azulada O fogo foi embora O fogo foi embora galera É o monogrindo Tomou um pau De jacaré Mas olha lá pessoal Aquilo ali é o que chegou Coisa linda vai ficar Zazulão top Pinima O nosso amigo Gustavo Acho que é Uma amarelinha Também Leve aí Pra quem se vê Interesse Atraque Top O fogão vai pro nosso amigo Matheus Véu gigante E a Arona Zona De 45 E é isso aí Pessoal Obrigado aí Por me acompanhar Na loucura Se amanhã chegar o monocinze Eu já tento fazer um vídeo Não sei o que eu vou fazer Com a câmera Quem tem outro Tem que ir Tentando usar ela mesmo Mas tamo junto Meus amigos Deus abençoe a todos aí Obrigado por me acompanhar E até o próximo vídeo galera Fui